Bom amigos, eu quero através desse vídeo dar um recado aos inscritos que me enviaram relatos. Se vocês puderem, por gentileza, me enviem novamente pelo Whats, pois meu celular teve um problema e acabou sendo formatado, e eu não consegui salvar todos os relatos, e enquanto eu não recupero os que foram perdidos, eu irei postar os demais. Eu conto com a colaboração de vocês. Desde já, meu muito obrigado.